Começou hoje o primeiro encontro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em pauta, direitos e políticas públicas para elas. A repórter Priscila Machado traz pra gente os detalhes desse encontro. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Este é a primeira reunião do Conselho em 2013. E daqui vão sair as prioridades para os próximos dois anos. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Lourdes Bandeira, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O que está sendo discutido? Bem, hoje, na primeira parte da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, as câmaras técnicas se reuniram para ver quais são as prioridades que estão sendo levadas para a plenária de hoje à tarde. E, até o momento, ainda o conjunto das prioridades não foram definidas, porque temos todas, todo dia de amanhã, que serão sistematizadas. Mas eu já posso adiantar que nós temos dois assuntos que estão na pauta do Conselho, que é o combate à violência contra as mulheres e que é a reforma política e a participação política das mulheres na reforma política. Vamos falar um pouquinho mais sobre violência, que é um tema muito importante a ser discutido. A violência contra as mulheres é a ação mais importante da Secretaria de Política para as Mulheres, não só porque os programas da Secretaria são de natureza finalística, ou seja, eles chegam a ter uma ação que atinge a ponta, não é? Não só com o Ligue 180, mas também com o Pacto, que é o combate da violência em relação não só às mulheres que são violentadas, mas em relação às mulheres que estão envolvidas com o tráfico, em relação às mulheres que são portadoras do HIV, em relação às mulheres que estão em situação de prisão, quer dizer, todo esse conjunto de ações que envolvem mulheres na violência direta, na violência sexual combatida pela Lei Maria da Penha e na violência que vem através da saúde e etc. Toda essa questão é uma das prioridades do Conselho no seu monitoramento, exatamente porque é onde nós temos o maior orçamento e é onde nós investimos com maior profundidade numa relação direta com os estados e com os municípios. Agora, como essas prioridades vão ser tratadas, transformadas em políticas públicas? Bem, todas essas prioridades, elas estão já contempladas no nosso Plano Nacional de Política para as Mulheres, que durante o mês de março ele será publicado, uma vez que ele responde às demandas que foram efetivadas na terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então, nós temos uma ação que é uma ação fidalística, não é? Uma ação de resolução dessas políticas e, ao mesmo tempo, nós temos uma ação articuladora para o combate à violência, como nós temos com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Recentemente, nós tivemos uma ação conjunta com as instituições, mais a Polícia Federal, desbaratado uma quadrilha na Espanha de tráfico de mulheres. Nessa semana que passou, nós tivemos também o combate ao tráfico na região de Altamira, de meninas submetidas ao tráfico. Então, nós temos essa ação, que é uma ação articulada com todos esses órgãos e temos o protagonismo, porque a Secretaria, que tem o 180, que recebe as denúncias e que tem a Ouvidoria, que também recebe as denúncias. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que amanhã continuam aqui em Brasília as discussões da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.